A próxima jogada do Jeff Bezos, que é realmente perturbadora. E ela se chama Sidewalk, ou Skynet, como eu gosto de chamar. Anunciado discretamente em 2020, o Amazon Sidewalk foi ativado no dia 8 de julho deste ano, exclusivamente nos Estados Unidos. E todos os dispositivos que aparecem nesta lista foram habilitados como Sidewalk Bridges, que são os modelos com capacidade de fornecer conexões ao Amazon Sidewalk, e compartilham uma banda de rede entre si. Segundo a Amazon, quem tiver um dispositivo habilitado como Sidewalk Bridges, terá que compartilhar até 500 MB mensal da sua banda de rede. Sim, a Amazon rouba uma pequena parte da sua largura de banda, que em seguida é agrupada com outros dispositivos em sua vizinhança para criar uma rede à parte, gerenciada pela própria Amazon. No entanto, o Sidewalk também funciona como uma rede mesh secundária, usando outros sinais de radiofrequência. E isso é possível graças a um transmissor e receptor de 900 MHz, que já está presente em todos os dispositivos ECO e Ringcam, um modelo de câmera de vigilância fabricada pela Ring, empresa adquirida pela Amazon em 2019. Tal transmissor é um pequeno circuito capaz de se comunicar via BLE, Bluetooth de baixa potência e até mesmo sinais de rádio com outras faixas de frequência, como o LoRa e o FSK. Tudo isso está formando uma gigantesca rede Wi-Fi doméstica que conectará todos os dispositivos da Amazon à sua volta. Mas quem dera fosse só isso. Sendo capaz de usar redes com diferentes faixas de frequência, o Sidewalk poderá alcançar qualquer dispositivo que se comunique via Bluetooth, Wi-Fi e outros sinais de radiofrequência. O que significa que a Amazon será capaz de identificar e rastrear todos os dispositivos que usam essas faixas de frequência, tais como smartphones, pones de ouvido Bluetooth, smartwatches, tags NFC e RFID, drones, dispositivos de segurança e automação, e por aí vai. Em outras palavras, dispositivos Amazon Echo e Ring têm agora a capacidade de escutar e conversar com dispositivos em uma área com alcance de até 500 metros. Ou seja, mesmo quem não tem um dispositivo Alexa será rastreado pela rede Sidewalk. E essa coisa foi ativada no dia 8 de julho deste ano. Mas diferente dos filmes, nenhum robô avançado do futuro vem pedir o Sidewalk.